Olá, meus amores! Hoje estou aqui com a minha amiga, Júlia. Oi, gente! E com a minha amiga, Giovanna. Oi, gente! Pra não gravar o jogo do Twister. Aqui, gente. É Twister, tá? Não é Twister. Não precisa colocar a cara, né, amiga? Ah, mas eu quero. Então, se você quer ver esse vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui embaixo no meu canal, a ver tanto o menino. Também esqueça de me seguir lá no Instagram, que é Nicole e a amiga, e bora lá. Gente, ela vai começar a girar ali, tá bom? Gente, eu vou girar, tá? Eu vou ser a primeira. Segunda. Gente, eu vou ser a segunda, tá? E eu vou ser a primeira a girar, e ela a segunda e ela a terceira. Ela não vai começar... Não, eu vou ser a segunda, eu vou ser a terceira. Eu não vou ser a terceira. Tá bom, ó? Eu vou girar aqui, e elas vão... Vai lá pra lá pra poder ver, né? Porque tá baixo. Tá, gente, e vamos lá. Vamos começar. Vai pra aqui, filha. Mão direita no vermelho o quê? Mão direita no vermelho, Giovana. Nicole, pé direito no amarelo. Nossa, mal fácil. Ai, que fato. Giovana, pé esquerdo no vermelho. Nossa, mal fácil. Vai ficar difícil aqui pra mim já. Nossa, eu vou cair. Nicole, mão direita no amarelo. Gente, eu vou cair. Ai. Pé direito na nuvem, Giovana. Nossa. Mão direita no amarelo. Olha o que eu vou cair. Eu não posso ficar a pé direita no amarelo. Sabe o quê? De sal. Ai, meu Deus. Ahn... Giovana. Não, Nicole. Ahn... Pé direito no verde. Ahn... Que horror. Ai, meu Deus. Passa. Gente, olha como eu não tô a situação. Eu tô quase... Dois, três, uma. Ahn... Giovana, mão direita na nuvem. Tá doer, né? Como eu vou me segurar e vou cair. Perdeu. Gente, ela já perdeu na primeira rodada. Então agora é quem que vai girar? A Giovana vai ser eu e a Julia, tá bom? Ela já perdeu na primeira rodada. Vamos ficar. Não é pra ficar na primeira. Eu. Ahn... Não fica muito na frente. Então vamos para a segunda rodada. Mão esquerda e uma azul, Julia. É a Nicole. Mão esquerda e uma azul. Essa é a direita. Live? Ahn... Ahn... Difícil. Mão esquerda. Ah, mas a gente deixa o que quer pra vocês. Quando cai aqui, ó. Nesse aqui, no TED e Twitter. Você tem que escolher alguma coisa daqui de trás. Então vamos lá. Ai, tá doente na minha mão. Mão esquerda e um verde. Te far o ícone do seu próximo jogador. Qual é a mão? Escreveu. Aquela. Essa. Para o ícone do par. Claro que só aqui é o par que é ícone do par. Icone do par. Doce já. Então vai. Essa é a parte e quem é o par. Látia. Então eu já ganhei outra. Copa próxima. Não vai ficar assim, Felipe. É. E você também. Eu não. Eu sei não. Júlia, vai lá pra lá. Vai direto no vermelho. Vai direto no vermelho. Eu já tô. Vai, Júlia, vai lá pra lá. Ah, eu não sei o que eu não. Ah, Júlia, tá doente. Assim não vai, filha. Mas... Ela tá assim, ó. Não vai, filha. Pode vir aí. Aí, Júlia, vai lá pra lá. Não sei. Mão, então. Mão direita no verde. Júlia, a outra. Red, red. Mão esquerda na nuvem. A outra. Nossa. Nossa, vai ver aqui. Pé direita na nuvem, Júlia. Pé direita na nuvem, Júlia. Pé direita assim, ó. Olha, cara. Que amostra. Olha a cara. Já caiu, não. Já tá coitando. Já caiu, Júlia. Eu tava com o pé esquerdo no perfeito. Vou do pé agora. Como que caiu? Não sei. Não pode tirar o pé daí. Tem que colocar ele no lugar. Ô, Júlia, ô... Gente, eu tô aqui atrás. Deve entrar bem por causa da Júlia. Ai, meu pé. Pé direita na nuvem, Júlia. Esse? Não, o outro. Ai, caceta. Olha que essa galera levantou o pé. Você vai descrever. Assim é a nuvem, Fih. Você tem que levantar seu pé. Ai, Júlia, você tem que sair fora. Você levantou deixando. Não, mãe. Tem que levantar o pé. Esse que é o pé. Eu não consigo. Ah, já sei. Você não pode tirar do lugar. Você pode... Vai, você tem que levantar. Ai, meu Deus. Mãe, você tem que levantar o pé. Mãe, você tem que levantar o pé. Mãe, você tem que levantar o pé. Vai, vai. Não, vai. Eu não creio. Cachorro. Gente, eu vou rolar. Vou lá. Rodar a roleta. Então vamos lá. Então vamos lá. Quem é a primeira? Eu. Eu? É a Júlia, né? Quem é a primeira é a Júlia e a segunda é a Jovanna. Gente, eu não sei, tá? Pé direito no amarelo. Não, pé direito no azul, Pepe. É o outro. Agora fala com esse pé. Agora é a Jovanna. Pé direito no verde. É pé esquerda que não é a setinha. Deixa eu arrumar, deixa eu arrumar. Agora é a vez da Júlia. O que é que eu quero? Peraí. Mão direita no amarelo. É assim? É. Não, é assim. Não vou ver. Nem vou ver. Nem vou ver. Mão direita no azul. Aí no final você fala se inscreve no canal da minha amiga Júlia. Júlia. Agora quer quem mesmo? A Júlia. Pé direito na luz, hein? Asgra. Oi, Júlia. E você não dá, se você quer enxergar ela, né? Se eu vou ver aqui, eu vou enxergar. É assim que eu vou enxergar. Jovanna. E então, gente, a Júlia perdeu e a Jovanna ganhou. Vamos se despedir. Então, meus amores, foi esse vídeo. Espero muito que você tenha gostado. Se inscreve no canal da Júlia. É, gente, muito bom. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.